Música Componentes de segurança ambiental Aula 3. Riscos de trabalho Riscos de trabalho, físicos e químicos Nesta aula vamos ver o que o trabalhador pode causar danos e lesões Se não for executado dentro de normas de segurança Os maiores danos ao trabalhador são os danos físicos e químicos Causados por materiais e produtos de uso diário nas empresas e nos campos Riscos ambientais Como vimos na aula anterior, riscos de acidente de trabalho São situações onde a integridade física do trabalhador fica comprometida Isso acontece de diversas formas Os riscos ambientais são os agentes físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos Que existem no ambiente de trabalho Causando dano à saúde do trabalhador devido a sua natureza, intensidade ou tempo de exposição Riscos físicos Riscos ergonômicos também são riscos físicos Pois a ergonomia tem relação com postura no trabalho E condição de utilização de máquinas e ferramentas Onde o trabalhador está exposto As lesões ergonômicas mais comuns são As lesões de força repetitiva E os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho As lesões físicas mais comuns são causadas pelos seguintes agentes ambientais Ruído, vibração, radiação ionizante, frio, calor, pressão anormal e umidade A exposição prolongada ou intensa a esses agentes Podem causar diversas lesões Como surdez total ou parcial Dores nas costas Problemas lombares Pneumonias Desmaios Sangramentos Resfriados E etc Para a prevenção é necessário observar as NRs Que tratam cada tipo de atividade Incluindo também os níveis aceitáveis de exposição de cada agente ambiental Os riscos químicos são decorrentes de modo geral dos produtos manipulados pelos trabalhadores Seja na indústria ou no campo Sua intensidade ou tempo de exposição são determinadas pela gravidade da lesão Os agentes químicos são produzidos ou substâncias Que penetram no organismo pela via nasal Ou que passam a ter contato com a pele E são absorvidos ou ingeridos pelo trabalhador As principais formas de contaminação química são Poeiras, fumaças, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral Todo tipo de produto químico pode, em médio e longo prazo, trazer uma série de problemas Como irritações na pele e garganta, intoxicações, ferimentos, queimaduras e mutações Por esses motivos é importante sempre o uso do EPI Quando for identificado o risco à saúde por produtos químicos Deverão ser adotadas as medidas necessárias para sua eliminação, minimização ou controle dos acidentes no ambiente de trabalho Medidas de proteção deverão ser adotadas sempre que a concentração dos agentes químicos Atingir a metade do valor recomendado, como LT, limite de tolerância, de acordo com a NR15 da portaria 3214 de 1978 As embalagens vazias de agrotóxicos devem ser devolvidas ao fabricante Ou no local onde foram adquiridas Pois dispostas de maneira inadequada podem causar riscos químicos às pessoas e ao meio ambiente Especialmente no solo Resumo Nesta aula você ficou sabendo um pouco mais sobre os riscos ambientais Ou seja, os riscos físicos e químicos E que esses agentes podem causar problemas de saúde ou mesmo lesões graves Conheceu a NR15 que prevê medidas de proteção do trabalhador Quando os níveis de concentração de agentes químicos foram muito altos Riscos de trabalho, biológicos Nesta aula continuaremos a conhecer os principais riscos envolvidos nas atividades diárias Tanto na indústria como na lavoura Os riscos biológicos podem ser nocivos Dependendo da intensidade com que os trabalhadores e demais pessoas estiverem envolvidos nessas atividades Os riscos biológicos acometem principalmente os trabalhadores da área da saúde Da limpeza urbana e da destinação de resíduos Dos abatedores e dos laboratórios clínicos Os principais agentes biológicos que incorrem risco são Microorganismos São formas de vida de dimensões microscópicas Entre aqueles que causam dano à saúde humana incluem-se bactérias, fungos, alguns parasitas, protozoários e vírus Microorganismos geneticamente modificados São aqueles que tiveram seu material genético alterado por meio de técnicas de biologia molecular Culturas de células de organismos multicelulares O crescimento in vitro de células derivadas de tecidos ou órgãos de organismos multicelulares em meio a nutrientes E em condições de esterilidade podem causar dano à saúde humana quando contiverem agentes biológicos patogênicos Parasitas São organismos que sobrevivem e se desenvolvem à custa de um hospedeiro Unicelulares ou multicelulares As parasitoses são causadas por protozoários, realmintos, vermes e artrópodes, piolhos e pulgas Toxinas São substâncias secretadas exotexinas ou liberadas, endotoxinas, por alguns microorganismos que causam dano à saúde humana Podendo até provocar a morte Como exemplo de exotexina temos a ser secretada pelo clostridium tetane Responsável pelo tétano E de endotoxinas as liberadas pelo meningococcus ou salmonella Esses agentes são capazes de provocar dano à saúde humana Podendo causar infecções, toxicações, alergias, doenças autoimunes, informação de câncer e malformações Os agentes biológicos são distribuídos em classe de 1 a 4 Considerado o risco que representam para a saúde do trabalhador Sua capacidade de propagação e a existência ou não de prevenção e tratamento Veja abaixo o resumo de características de cada risco Então, classe 1, risco individual baixo, risco de propagação baixo que não tem prevenção do tratamento Classe 2, risco individual moderado, risco de propagação baixo e existe prevenção do tratamento Classe 3, risco elevado, risco de propagação moderado e nem sempre vai ter prevenção do tratamento Classe 4, risco individual elevado, risco de propagação elevado e prevenção do tratamento atualmente não existe Para a prevenção de riscos ambientais, é necessário que a empresa apresente documentos de controle Elaborado por técnicos especializados, como o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos E o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais Além do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO Esses documentos são previstos nas NR 7 e 9 O controle de risco descrito no PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais Tem como objetivo eliminar ou reduzir ao mínimo a exposição não apenas do atrapalhador do serviço de saúde Como também daqueles que exercem atividades de promoção de assistência à saúde e aos agentes biológicos A elaboração e implantação do PCMSO devem estar embasadas na identificação dos riscos da saúde dos trabalhadores previstos no PPRA Dessa forma, as NRs enfatizam não só essa obrigação em relação aos riscos biológicos, mas também a necessidade de interação entre os dois programas Resumo Aqui você viu que os riscos biológicos são mais frequentes em trabalhadores que estão na área da saúde, da limpeza urbana e da destinação de resíduos Conheceu uma tabela diferenciada das classes de riscos Aprendeu o que é PPRA e PCMSO Mapas de Riscos Ambientais Agora que você já conhece os principais riscos ambientais, como físicos, químicos e biológicos Vamos ver o que significa e para que serve o mapa de riscos ambientais Considerado instrumento de orientação ao trabalhador O que é o mapa de risco? O mapa de risco é uma representação gráfica, geralmente uma planta, de uma relação de fatores presentes nos locais de trabalho É confeccionado sobre a planta baixa da empresa ou do local específico de trabalho Onde são identificados fatores que podem acarretar prejuízo à saúde dos trabalhadores Como acidentes e doenças de trabalho Tais fatores têm origem em diversos elementos do processo de trabalho Materiais, equipamentos, instalações, suprimentos e espaços de trabalho E a forma de organização do trabalho Arranho físico, ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de trabalho, jornada de trabalho, turno de trabalho, treinamento, etc Como você viu anteriormente, o mapa de riscos é elaborado sobre a planta baixa da empresa ou o local de trabalho Indicando através de círculos e cores para padronizar os seguintes itens Então você tem o círculo que representa o risco E quanto maior o círculo, maior o risco Então pode ser leve, médio ou pequeno E a cor vai dizer o tipo do risco Então verde físico, vermelho químico, marrom biológico, amarelo ergonômico, azul mecânico Então aqui no exemplo você tem aí uma planta de uma fábrica Ele fala ali que o setor de pintura tem risco químico É um risco elevado Já o depósito tem um risco médio do tipo físico Elaboração do mapa de risco O grupo a que pertence o risco, de acordo com a cor padronizada O número de trabalhadores expostos ao risco O qual deve ser anotado dentro do círculo As especificações do agente, por exemplo Físico, calor, frio, poeira Ou ergonômico, repetitividade Deve ser anotada também dentro do círculo A intensidade do risco, de acordo com a avaliação técnica Deve ser representada por tamanhos proporcionalmente diferentes dos círculos Quando em um mesmo local houver incidência de mais de um risco de igual gravidade Utiliza-se o mesmo círculo dividido em partes Pintando com a cor correspondente ao círculo Veja os padrões de cores e tamanhos de círculos Conforme o tipo e intensidade do risco Então você tem aí Vermelho, risco biológico Laranja, risco químico Amarelo, risco ergonômico Azul, risco mecânico E verde, risco físico Riscos mecânicos, azul São considerados riscos geradores de acidente Por exemplo, arranjo físico deficiente Máquinas e equipamentos em proteção Ferramentas inadequadas ou defeituosas Eletricidade Incêndio e explosão Animais peçonhentos E armazenamento inadequado Aí tem mais um exemplo de um mapa de risco Então a gente tem um resumo Que a gente viu nesta aula o significado de utilização do mapa de risco ambiental Viu que ele representa os riscos ambientais no local de trabalho Classificando por grupo por intensidade A gente aprendeu também que o mapa de risco é um instrumento para identificar E posteriormente prevenir possíveis acidentes de trabalho Você conheceu os diferentes cores e tamanhos que caracterizam os riscos ambientais Então é isso, muito obrigado